Tragédia para a equipe Ferrari no Azerbaijão e vitória do Max Verstappen com mais de 20 segundos de vantagem para o segundo colocado, que foi o Sérgio Pérez. Vamos comentar neste vídeo como foi essa corrida no Azerbaijão que evidenciou o ponto fraco da equipe italiana. E já quero saber de vocês, acham que a Ferrari ainda vai conseguir lutar pelo título nesta temporada da Fórmula 1? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E vamos começar falando da largada. Os pilotos da Ferrari, também da Red Bull e outras equipes também começaram o grande prêmio do Azerbaijão com os pneus médios. Logo na largada, Sérgio Pérez largou super bem, conseguiu ultrapassar o Charles Leclerc ainda na primeira curva e na primeira volta abriu mais de um segundo de vantagem para o piloto da Ferrari. Vimos também o Max Verstappen largando bem, ele se posicionou super bem, conseguiu defender o ataque do Carlos Sainz e ficar próximo do Charles Leclerc. Vimos até aí uma disputa do Max Verstappen com o Leclerc nas primeiras voltas. Max Verstappen conseguia abrir a asa, aproximar do Leclerc, mas não conseguia fazer a ultrapassagem. Enquanto isso, Carlos Sainz, que estava na quarta posição, não estava com o mesmo ritmo que os carros da Red Bull e também do Charles Leclerc. Agora, não sabemos se isso é por causa do piloto ou por causa de algum problema no motor, mas quando foi na nona volta, Carlos Sainz teve um problema no seu motor e precisou abandonar a corrida. Na transmissão, falaram que foi um problema hidráulico no seu motor Ferrari. Até o momento ainda não temos mais informações, mas assim que tivermos, vou trazer aqui no Point F1. E por causa desse abandono, tivemos um virtual safety car. A equipe Ferrari aproveitou para chamar o Leclerc para os boxes, para poder trocar os pneus médicos e os pneus duros. Também tivemos outros pilotos fazendo a troca dos pneus, porém a Red Bull optou em não fazer a troca dos pneus do carro do Verstappen e também do Pérez. Depois do virtual safety car, então tivemos Pérez liderando a corrida, com o Verstappen em segundo e o Leclerc em terceiro. Tivemos umas disputas no pelotão intermediário, tivemos o Sebastian Vettel que fez uma boa corrida, mas na décima terceira volta foi tentar ultrapassar o Ocon e acabou não freando a tempo, não conseguiu fazer a curva e foi para a área de escape. Perdeu algumas posições, mas depois recuperou. Também vimos aí o Hamilton tentando ultrapassar o Gasly e depois tentando ultrapassar o Esteban Ocon. Leclerc foi conseguindo diminuir o tempo que ele estava de desvantagem para os carros da Red Bull. Vimos também o Max Verstappen na décima quarta volta ultrapassando o Sérgio Pérez e a equipe Red Bull pelo rádio informou para o mexicano Sérgio Pérez não lutar pela posição. Quando foi na décima sétima volta, Pérez foi para os boxeos e a equipe teve um problema no pitstop dele. Demorou quase seis segundos para liberar o Sérgio Pérez do pitstop, mas isso foi suficiente para que logo depois Max Verstappen trocasse os pneus e ainda voltasse na frente do Sérgio Pérez. Mas Charles Leclerc conseguiu assumir a liderança. Então estávamos com Leclerc em primeiro e Verstappen em segundo e Pérez em terceiro. Até que na vigésima primeira volta vimos fumaça saindo do carro da Ferrari do Charles Leclerc e o piloto precisou ir para os boxeos e abandonou a corrida. Até o momento não sabemos qual foi o problema do carro do Leclerc. Na transmissão até no começo falaram que poderia ser um problema do turbo, mas depois falaram que por causa da fumaça deve ser algum outro problema, provavelmente hidráulico. Assim que tivermos informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. E se não bastasse os dois carros da Ferrari terem problemas no motor, na vigésima quarta volta, Guanidiu, piloto da Alfa Romeo, que também usa motor Ferrari, precisa abandonar a corrida. E na trigésima terceira volta, o Kevin Magnussen, que estava fazendo uma boa corrida também, precisou abandonar por problemas no seu motor Ferrari. E tivemos outro virtual safety car. Então tivemos nessa corrida quatro equipes que usam motor Ferrari, os dois pilotos da própria Ferrari, o piloto da Alfa Romeo e o piloto da Raiz, com problemas nos seus motores. Com esse virtual safety car, Verstappen e Pérez vão para os boxeos, fazem a troca dos pneus. E depois do virtual safety car, temos aí uma liderança tranquila do Max Verstappen e uma disputa no pilotão intermediário. Vimos aí As McLaren fazendo uma boa corrida, vimos o Sebastian Vettel fazendo também uma boa corrida, Pérez Gasly também. Tissu Nuda, que estava com uma boa corrida, precisou ir para os boxeos por um problema na sua asa traseira. A equipe precisou passar um silver tape na asa traseira dele para ele continuar a corrida e ele acabou perdendo todas as posições que ele havia conquistado. E vimos o Lewis Hamilton fazendo uma boa corrida de recuperação, ele ultrapassou vários pilotos, ultrapassou o Pérez Gasly e depois terminou a corrida na quarta posição. Ainda no finalzinho da corrida, vimos aí a equipe McLaren orientando o Daniel Ricciardo a pressionar, a tentar fazer a ultrapassagem sobre o Fernando Alonso, que estava na sétima posição. Porém, o piloto não conseguiu fazer essa ultrapassagem e o Lando Norris ficou reclamando no rádio que queria ultrapassar o Daniel Ricciardo e a equipe McLaren falou para o Lando Norris manter a posição. E com isso, terminamos o grande prêmio do Azerbaijão com uma vitória do Max Verstappen, uma vitória com mais de 20 segundos de vantagem para o segundo colocado, que foi o Sérgio Pérez, e aumentando ainda mais a liderança do Max Verstappen no Mundial de Pilotos e também a Red Bull aumentando ainda mais a liderança no Mundial de Construtores. Vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final desta corrida. Então, tivemos o Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, George Russell em terceiro, Lewis Hamilton em quarto, Gasly em quinto, Sebastian Vettel em sexto, Fernando Alonso em sétimo, Daniel Ricciardo em oitavo, Lando Norris em nono e o Esteban Ocon em décimo. Vou deixar na tela para vocês como está o resultado de Pilotos desta temporada. Max Verstappen ainda mais consolidado na liderança com 150 pontos, Pérez agora assuma a segunda posição com 129 e Leclerc em terceiro com 116. E no Mundial de Construtores temos então a Red Bull com 279 pontos, com a Ferrari em segundo com 199 e a equipe Mercedes em terceiro com 161 pontos. Bom, meus amigos e amigas, no próximo final de semana teremos o Grande Prêmio do Canadá. Ainda hoje teremos mais notícias e eu vou trazer para vocês aqui no Point F1, então não esqueçam de se inscrever. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar cada vez mais e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau!